E aí povo, muito bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o professor Fabrício Bosco, a gente vai conversar sobre treinamento intervalado de alta intensidade, mas hoje com um assunto bem específico, a gente vai conversar sobre os benefícios desconhecidos do HIIT. É isso daí, o treino intervalado de alta intensidade tem muitos benefícios que todos vocês devem saber, mas alguns desses benefícios são desconhecidos, então hoje a gente vai conversar sobre os benefícios desconhecidos do treinamento intervalado de alta intensidade. Obviamente eu não vou falar de todos eles, porque a gente tem uma situação de muita amplitude, mas eu vou falar de três benefícios que são curiosos e que podem ter implicações super legais no cotidiano profissional, beleza? Então vem comigo aqui que a gente vai se divertir pra caramba na nossa live com o Fabrício de hoje e eu tenho absoluta certeza que você vai aproveitar a live com o Fabrício, vai aprender, eu não tenho a menor dúvida disso. Deixa eu arrumar meu iPad aqui, que ele tá dando todo errado bem agora na hora que eu comecei a gravar. Esse iPad é uma piada, né meu, tem que demitir ele aqui porque ele não é digno. Acho que melhorou agora, é, tá bonito. Então vamos lá. Bom, a nossa live com o Fabrício de hoje tem três partes diferentes, a gente vai falar sobre o que é HIIT e quais os tipos de HIIT. Óbvio que isso daí a gente vai fazer de modo muito rápido, tá bem? Super rapidão. E aí depois a gente vai falar os benefícios conhecidos e obviamente vai se concentrar nos benefícios desconhecidos do treinamento intervalado de alta intensidade. Esse aqui é o nosso foco de hoje, beleza? Os benefícios desconhecidos do treinamento intervalado de alta intensidade. Quem acompanhou o meu feed nessa semana viu que teve uma discussão ali na semana passada com um post de um camarada da área que falou umas bobagens sobre treino intervalado de alta intensidade. Eu tenho certeza que você entendeu meu ponto de vista, é a argumentação e isso é importante pra gente poder avançar, evoluir e aperfeiçoar o nosso processo de prescrição de treino. Então, pra começar a nossa conversa, a gente vai bater um papo muito rápido sobre o que é o HIIT. Eu não sou canhoto, é uma impressão tua, eu sou destro e tô escrevendo tudo de trás pra frente. O que é HIIT? Então, a gente sabe que o treinamento intervalado de alta intensidade é um modelo de esforço cíclico. Então, eu fico repetindo o mesmo movimento várias vezes de gesto único, ou seja, eu não fico trocando gestos que eu vou realizar ao longo da sessão de treino. E que alterna, então, ele é cíclico, cíclico, de gesto único, ou seja, uma sessão de treino que você fica trocando de exercício a cada novo esforço, não é HIIT. Tiã, cada vez que você troca de esforço aqui, ó, isso aqui não é HIIT, beleza? É muito comum as pessoas falarem que isso aqui é treinamento intervalado de alta intensidade, mas esse tipo de estímulo não é treinamento intervalado de alta intensidade. Esse é o modelo de treino em circuito em alta intensidade, beleza? Não é HIIT. HIIT é gesto único. O que você pode fazer para favorecer com que isso se aproxime do HIIT é trabalhar aqui várias vezes a mesma estação. Então, quando você trabalha várias vezes a mesma estação e depois troca de estação, isso se aproxima de HIIT e muita gente não sabe. Então, por exemplo, ao invés de fazer 20 segundos para 10, 20 para 10, 20 para 10, 20 para 10 aqui, você faz, por exemplo, 4 de 20 parando 10 aqui e depois troca. Isso se aproxima muito mais do que é treinamento intervalado de alta intensidade, se aproxima muito, muito mais do que é o HIIT, beleza? Então, ele é cíclico de gesto único, obviamente que ele é em alta intensidade. E aí, aqui está um problema severo, né? Intensidade. Por que está um problema severo aqui? Porque muita gente não sabe o que é alta intensidade. E a gente está aqui para desmistificar que alta intensidade, para a gente considerar alguma coisa como alta intensidade, basta estar acima do limiar anaeróbio. Basta estar acima do limiar anaeróbio, que esse esforço já é considerado como de alta intensidade. Tão simples assim, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque não basta estar acima do limiar anaeróbio e eu organizar de modo errado a sessão de treino, que a gente vai conversar na live de amanhã e de quarta-feira. Se tu não sabe, a gente na quinta-feira vai montar a turma 3 do treinamento HIIT 10P. 10 passos para você dominar o treinamento intervalado de alta intensidade, com segurança e com competência profissional. Então, se você está afim de entrar no nosso treinamento HIIT 10P, na minha bio ali no Instagram, é só clicar no link que você vai cair no nosso grupo do WhatsApp. E a gente vai ter uma atividade extremamente interessante de formação profissional, com treinamento online com mais de 25 horas teóricas e um monte de prática. E eu vou estar de tutor ao longo de todo esse processo de treino, de prescrição e aprendizagem de treinamento intervalado de alta intensidade. Além disso, então, é um modelo cíclico de gesto único e que alterna períodos pré-definidos de esforço e recuperação. Então, o que que acontece? No modelo de treino intervalado de alta intensidade, eu vou ter um período de esforço e esse período de esforço é seguido de um período de recuperação. Período de esforço, período de recuperação. Período de esforço, período de recuperação. A duração da recuperação, o tipo da recuperação e a intensidade da recuperação são parâmetros que a gente discute na prescrição do RIT, assim como a modalidade, a duração e a intensidade do período de esforço. Você não pode perder isso porque eu vou falar amanhã com detalhe sobre esses aspectos. Já agenda aí, amanhã, 10 horas da noite, a gente se encontra de novo, porque eu vou explicar com detalhes como a gente operacionaliza estas diferentes variáveis. E um ponto importante disso é que a gente pode trabalhar com parâmetros de prescrição de esforço e de recuperação de duas grandes naturezas. parâmetros fisiológicos ou a gente chama também de psicofisiológicos e a gente também trabalha com parâmetros mecânicos de prescrição do RIT. Então, muita gente vai falar, ah, não dá pra trabalhar com frequência cardíaca no RIT. Quem trabalha RIT com frequência cardíaca não sabe o que tá fazendo. Tem um monte de mimimi na área, né, meu? A gente adora ficar desconstruindo a prática coletiva pra poder se posicionar. Óbvio que dá pra prescrever RIT com frequência cardíaca. Dá pra prescrever RIT com frequência cardíaca. Para hipertensos, inclusive, por mais estranho que pareça isso, é absolutamente plausível, desde que você saiba fazer isso. Mas o mais habitual hoje no cenário mundial é estimular o uso de parâmetros mecânicos na prescrição do treino intervalado de alta intensidade. E a gente aprende a estimar ou identificar todos esses parâmetros durante a formação do RIT 10P. Quer saber mais? Manda um WhatsApp pra mim ou manda um direct no Instagram também que eu vou ter o maior prazer em te ajudar a ganhar clareza. Então, isso daqui é o começo pra gente entender o que é RIT. Se você gostou, marca a hashtag lá, live com Fabrício, que eu vou ter o maior prazer de acompanhar e ver o que você está comentando ou, enfim, compartilhando com os teus colegas, beleza? Dá o print na tela aqui e eu já volto pra gente poder continuar agora com os tipos de RIT rapidão também, pra depois a gente avançar pros benefícios, valeu? Então, dá o print aí e vamos mandar ver. Bem, quando a gente fala de tipos de treinamento intervalado de alta intensidade, A gente trabalha de um modo muito interessante. Quando a gente fala de tipos de RIT, ó, essa imagem aqui que top, hã? Curtiu a imagem aqui? Dá uma curtida então aí, coraçãozinho, pra gente falar dos tipos de RIT, beleza? Um primeiro tipo de RIT a gente chama de RIT curto. RIT curto. Uma característica essencial do RIT curto é que o período de esforço dura menos, né? É menor ou igual a 60 segundos. Então, para com essa ideia de que RIT curto é porque a sessão dura 5, 10 minutos. É uma besteira, não tem nada a ver. RIT curto significa que a sessão durante o período de esforço é igual ou menor que 1 minuto. Além do RIT curto, a gente também tem um outro modelo que é o RIT longo. O RIT longo é aquele tipo de treino intervalado de alta intensidade que a gente tem período de alta intensidade que a gente tem período de esforço que duram mais de 1 minuto e vão até 8 minutos. Esses são os intervalados longos. Um excelente tipo de RIT. Muita gente da nossa área fica se apegando ao RIT curto, por exemplo, 30x30 ou 20x10. E óbvio que esses modelos de esforço são bons, mas os modelos de RIT longo são excelentes. O problema é que muitos profissionais de educação física não sabem trabalhar com RIT longo. E aí, infelizmente, a gente deixa uma baita de uma ferramenta com alta qualidade de lado porque, infelizmente, os profissionais não dominam a competência de prescrever intervalados longos. Além de intervalados longos e intervalados curtos, a gente tem RST. RST. Que são os sprints repetidos. Beleza? Tiro forte, intervalo curtinho. Tiro forte, intervalo curtinho. Tiro forte, intervalo curtinho. Descansa séries. E aí, o RST é um modelo de RIT extremamente usual em modalidades coletivas e também em modalidades de luta. Muito usual em modalidades coletivas e modalidades de lutas. Mas o RIT do tipo RST também ajuda demais a diminuir o percentual de gordura corporal. É uma estratégia extremamente eficaz no auxílio à redução da gordura corporal. E, por fim, a gente tem um outro modelo de RIT que é o CIT. Ah, nas últimas lives a gente conversou muito sobre CIT. O CIT é um treino de sprints intermitentes. Que eu faço um sprint em alta intensidade e dou uma recuperação longa. Sprint em alta intensidade e recuperação longa. Sprint em alta intensidade e recuperação longa. Esse é um modelo de CIT altamente eficaz para aumentar. Muito bom para aumentar VO2 máximo. E também, pouca gente sabe disso, ele ajuda demais a aumentar o metabolismo anaeróbio. Aumenta demais o metabolismo anaeróbio. Então, a gente observa esses quatro grupos. Mas, Fabrício, o que é esse negócio aqui no meio? Aqui no meio você deve colocar esse livro, ó. Que ele vai te ajudar a explicar todos os tipos... Brincadeira. Esse aqui é o melhor livro em português sobre treinamento intervalado de alta intensidade. Se você não tem esse livro, me manda um direct. Eu vou mandar o link para você agora adquirir esse livro. A gente está na edição comemorativa de 2.500 exemplares desse livro. E eu tenho certeza que ele vai te ajudar a entender demais como você deve trabalhar com treino intervalado de alta intensidade. E aí? Então a gente tem a possibilidade de observar esses quatro tipos de HIIT. Mas está faltando alguma coisa. Está faltando aqui no meio. Aqui no meio é o small-sided games, high-intensity interval training, que são os HIITs que são realizados com jogos em espaço reduzido, que são trabalhados muito no cenário esportivo, né? E menos no cenário fitness. Então a gente tem quatro grandes grupos de treinos intervalados de alta intensidade. Cada um com as suas características, com os seus objetivos, mas todos eles voltados à melhora da aptidão física dos seus praticantes. E aí a gente, então, acabou de fazer um review, uma revisão sobre quais são os tipos de HIIT. E aí essa imagem ficou bonita pra caramba. Eu vou pedir demais a gentileza de você dar um print nessa tela aqui, ó. E colocar na internet porque ficou lindona, beleza? Aí você já marca aqui, live com o Fabrício. Está esperando? Valeu! Vamos virar essa página, então. E a gente vai começar a falar dos benefícios do treinamento intervalado de alta intensidade. Tem que tomar muito cuidado pra falar de benefício do HIIT, porque existem muitos benefícios e aí, obviamente, eu não vou falar sobre todos eles. Eu vou falar sobre alguns dos benefícios do HIIT. E aí é provável que a gente deixe alguma coisa de lado. É compreensível, faz parte, enfim. E aí se tiver alguma questão adicional, a gente soluciona nos comentários, depois que vocês colocarem aqui embaixo pra gente, beleza? Então, a gente vai falar sobre os benefícios do HIIT. Eu já vou pedir a gentileza. Quem tiver pergunta, que está acompanhando agora no Instagram, coloca a pergunta na caixinha de perguntas, beleza? Coloca a pergunta na caixinha pra gente deixar tudo prontinho já e a gente ganhar tempo, tá bem? Então, já coloca as perguntas na caixinha de perguntas, valeu? Pra poder facilitar o nosso processo de esclarecimento, que facilita muito depois na organização das nossas sessões de treino. Então, a gente tem diversos benefícios do treino intervalado de alta intensidade. O primeiro benefício, que é estranho de muita gente entender, porque não estuda, obviamente, é proporcionar um maior tempo de sessão em alta intensidade. Esse é um benefício absurdo. Quem faz HIIT durante a sessão de HIIT, consegue passar mais tempo em alta intensidade. Por quê? Porque se fizesse de modo contínuo, com a mesma intensidade, entraria em fadiga precoce. E aí, não se beneficiaria dos efeitos positivos do esforço em alta intensidade. Então, esse aqui é um benefício óbvio. Um outro benefício muito comum no treino intervalado de alta intensidade, O segundo benefício é aumento da aptidão cardiorrespiratória. O HIIT, reconhecidamente, no cenário mundial todo, existem estudos mostrando que o treino intervalado de alta intensidade aumenta mais o VO2 máximo que exercícios contínuos moderados. Isso é consenso na literatura. É consenso, tá? Você pode não gostar, não satisfazer, ficar triste e tal, mas isso é consenso. Além disso, o treinamento intervalado de alta intensidade de um modo muito consistente diminui pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica de hipertensos. De hipertensos. Também diminui de pessoas que não são hipertensas? Também diminui. Mas diminui mais de quem é hipertenso. E aí um ponto importante agora nesse contexto aqui, tá bem? É que o treino intervalado de alta intensidade diminui mais pressão diastólica que o treino contínuo moderado. Então, a diminuição da pressão diastólica é superior no treino intervalado de alta intensidade quando comparado ao treino contínuo moderado. O treino intervalado também contribui de modo estatisticamente significante para a redução da glicemia em diabéticos. E também contribui com a diminuição da resistência a insulina. Se a gente contribui com a diminuição da resistência à insulina a gente facilita a sinalização da insulina para a célula desempenhar a função de retirada da glicose da corrente sanguínea via glúteo 4. Então, o treino intervalado também aumenta mais a quantidade de glúteo 4 em comparação ao exercício contínuo moderado. E isto aqui vai ajudar demais pessoas com diabetes porque vai gerar um melhor controle glicêmico desses indivíduos. O treino intervalado de alta intensidade trocar agora um pouco o foco ele contribui, ele gera como benefício hipertrofia muscular. Vários estudos têm sido feitos na literatura e mostrados que o treino intervalado gera hipertrofia muscular e essa hipertrofia muscular é estatisticamente significante. Esta resposta do RIT na minha opinião é subvalorizada pouca gente fala disso mas o treino intervalado de alta intensidade contribui para a diminuição para o aumento da massa muscular. Galera que está no Insta clica nesse aviãozinho aqui embaixo traz os teus colegas para cá beleza? Traz a galera para cá para poder acompanhar essa live vamos lá, clica ali vamos tentar passar de 100 pessoas bora? Aí, palminha 100 pessoas E aí a gente tem um sexto benefício O sexto benefício é maior gasto calórico por unidade de tempo Então quando você vai fazer o cálculo do quanto o RIT gastou de calorias e quanto treino contínuo moderado por exemplo gastou de calorias por minuto treinado o gasto calórico é maior durante o treino intervalado de alta intensidade e isso pode gerar uma série de benefícios se você pensa por exemplo em controle calórico déficit calórico manejo da relação entre calorias ingeridas e calorias gastas pode ser um elemento bastante interessante eu particularmente acho que isso aqui é secundário mas as pessoas infelizmente acham que isso aqui vai dar uma grande diferença e usam isso frequentemente como argumentação mas aí cada um faz o que quer da vida com o conhecimento que lhes é proporcionado então seis benefícios que são consistentes na literatura relacionados a prescrição do treinamento intervalado de alta intensidade se você gostou deles coloca aí um print nessa tela com a hashtag live com o Fabrício e compartilhe com os teus contatos boa essa imagem aí pra que eles vejam os benefícios do treino intervalado de alta intensidade agora a gente entra na parte que era a parte 3 né da nossa aula tipo de hit beleza lembram lá tipo de hit depois de tipo de hit o que é hit tipo de hit os benefícios do hit e tudo isso que eu tô falando agora em 20 e poucos minutos a gente trabalha no treinamento hit 10p 10 passos pra você prescrever o treinamento intervalado de alta intensidade com segurança e competência profissional são mais de 25 horas de aulas exemplificadas com teoria e com prática pra você aperfeiçoar suas prescrições se você se interessa em entrar na nossa turma 3 as vagas são exclusivamente destinadas as pessoas que estão no nosso grupo no WhatsApp pra entrar no grupo no WhatsApp é só clicar ali no link na minha bio que a gente vai fazer as inscrições na quinta-feira agora a partir das 6 horas da manhã beleza as vagas são limitadas então se você quer revolucionar tua prescrição de treino se você quer melhorar se posicionar de um modo diferente ter segurança e competência na prescrição do hit essa é a tua oportunidade porque a gente tá abrindo a turma 3 eu não tenho nem ideia de quando a gente vai abrir a turma 4 de treinamento intervalado de alta intensidade só a Bom Eu destaquei Eu selecionei na verdade Três benefícios Pouco conhecidos Outros conhecidos de muita gente Relacionados A prática do treinamento intervalado De alta intensidade Tu pode até falar Fabrício, isso aí eu já sabia Tá bom, bom pra você Né, faz parte Tem gente que provavelmente Não saiba Existem muitos outros Mas a gente vai hoje Conversar sobre Três benefícios diferentes O primeiro benefício Tá associado com O aumento Da irisina Quando Quando você faz O exercício físico Quando você faz O esforço físico Esse esforço físico Ele gasta ATP Ele diminui ATP E ele aumenta ANP Desta relação aqui A gente tem Uma relação chamada De AMP ATP Quando esta relação AMP ATP Está alta A gente tem Uma sinalização Para o aumento Da atividade Da PGC Um alfa Nossa Nunca fiz Um alfa É, o alfa Eu não tinha praticado ainda Então Foi mal A PGC é um alfa É o coativador Do receptor Né É Gama ativado Por Proliferadores De Peroxissoma E E a PGC é um alfa Ela está associada Com diversas Cascatas De eventos Bioquímicos Provavelmente A mais Conhecida Está relacionada Com o aumento Da biogênese De mitocôndrias Então A gente consegue Ter Um aumento Na qualidade Na quantidade Na densidade De mitocôndrias Mas tem uma outra É Um outro caminho Que Acontece A PGC é um alfa Quando altamente Estimulada Ela Produz Em uma parte Da sua Atividade Proteica É Uma proteína Chamada FNDC 5 Essa proteína FNDC 5 É uma proteína Que está relacionada Com O fator Que é De fibronectina É um fator Estrutural Associado Com a nossa Estrutura celular E O FND5 Ele é Clivado Ele é Quebrado E quando O FND5 É quebrado Um pedacinho Dele Forma um Hormônio Este hormônio É conhecido Desde 2012 Esse aqui é o artigo Original Que explica Esse hormônio Ele é de 2012 Ele mostra Que a gente Produz A irisina Com Esforço Físico E aí o que acontece A irisina Tem vários Desfechos Né Ela Pode Contribuir Pro Beijamento Do tecido Adiposo Branco Então Ela facilita Com que o tecido Adiposo Branco Se torne Tecido Adiposo Marrom Então Ela contribui Para uma maior Quantidade De síntese De proteína Desacopiladora Né UCP E aí isso Favorece O aumento Do metabolismo De repouso Além disso A irisina Também Aumenta A tolerância À glicose E Consequentemente Ela também Aumenta A sensibilidade À insulina Dentre Dentre Os diversos Benefícios Da Da irisina A gente pode Destacar Dois Além Desses Três Aqui Tem outros Dois Benefícios Muito Interessantes O primeiro Delis Ela Reduz A perda De massa Muscular A irisina Contribui Para a diminuição Da perda Da massa Muscular E ela Também Auxilia Na redução De quadros Inflamatórios O que a gente Tem observado Na literatura Alguns trabalhos Têm investigado O efeito Do exercício Físico Na liberação De irisina E a A Desde 2012 Os estudos Têm observado Que quanto maior A intensidade Do esforço Em geral Maior A liberação De irisina Do ponto De vista Agudo E do ponto De vista Crônico Nesse contexto Tem alguns Trabalhos Que já Compararam O efeito Do exercício Físico Na irisina E Em geral Os exercícios De intensidades Mais altas Acabam favorecendo A liberação De irisina Esse trabalho Aqui Foi realizado Com pessoas Com diabetes E mostrou Que a irisina Ela responde Melhor Aos treinos Intervalados De alta Intensidade E tem um Outro trabalho Muito legal Que acabou De ser publicado Faz pouquíssimo Tempo Que ele Foi feito Com homens Esse trabalho Aqui Os efeitos Do treino Intervalado De alta Intensidade Com O protocolo Tabata Na irisina Sérica No desempenho Físico E também Na composão Corporal De homens Os autores Desse trabalho Observaram Que Em apenas Oito Oito Semanas De hit As pessoas Aumentaram Em Trinta Por cento Saíram Daqui E vieram E vieram Para cá Em apenas Oito Semanas Aumentaram Em trinta Por cento A quantidade De irisina Circulante Mostrando Que o treino Intervalado De alta Intensidade Pode contribuir Sobremaneira Para A produção De irisina Esse último Artigo Tem um modelo De treino Intervalado Muito legal Ele envolve Oito Séries De quatro Blocos De vinte Por dez Então As pessoas Fazem um bloco Dois blocos Três Oito Blocos De vinte Por dez Então Coloca aqui Oito Vezes De vinte Por dez E aí Oito blocos Aqui são Oito Vezes De oito blocos De vinte Por dez E aí Esse modelo De esforço Então aqui dentro A gente tem Oito Sprints E esse tipo De treino É capaz De aumentar Em aproximadamente Trinta Por cento A concentração De irisina Com quanto tempo Oito Semanas Oito Semanas De treino Então É um achado Impressionante Porque Como vocês estão Acompanhando Na literatura A irisina Ela Retarda A replicação Do coronavírus Então Ao retardar A proliferação A replicação Do coronavírus Ela contribui Também Para a redução Do estado Inflamatório E consequentemente Dá mais Tempo Para o exercício Para o organismo Fazer frente A infecção Do coronavírus Então Na minha Perspectiva É um achado Extremamente Importante E que pouca Gente Sabe E está Relacionado Ao exercício Especialmente Exercícios De alta Intensidade Que vão Contribuir Para o aumento Da irisina Um outro Efeito Bastante Interessante Do exercício Físico É o aumento De uma Neurotrofina É o aumento De uma Neurotrofina Neurotrofinas São proteínas Que contribuem Para a melhora Da plasticidade Cerebral Neurotrofinas Melhoram Aumentam A plasticidade Cerebral E assim Existe Uma Neurotrofina Que é Extremamente Famosa Que é BDNF E ela É o Fator Neurotrófico Derivado Do cérebro Fator Neurotrófico Derivado Do cérebro Então ele É produzido O sistema Nervoso Central Mas ele Ele acaba Inundando Ele acaba Indo para As diversas Partes Do nosso Organismo E a BNDF Ele é Uma É uma Neurotrofina Que afeta De modo Muito Consistente Dois componentes Do nosso cotidiano Aumento Preservação Da memória E aumente BDNF Você vai Você vai Que eu tenho Que eu tenho Que executar O caminho Para sair De casa E tal Para percorrer Vão Contribuir Para você Conseguir Ter o teu Resultado E isso são funções executoras, o BDNF vai auxiliar nesse processo. A gente tem um artigo que foi publicado faz pouco tempo, em 2018, mostrando o impacto do treino intervalado de alta intensidade no BDNF. Já uma revisão, ou seja, existem vários trabalhos no mundo mostrando que fazer treino intervalado de alta intensidade contribui para o aumento do BDNF. Esses trabalhos têm diversos métodos, embora seja importante eu dizer que alguns deles são explicitamente indicando que o treinamento intervalado de alta intensidade desempenha um maior aumento dos níveis de BDNF que o exercício contínuo. Então, se você coloca uma pessoa para fazer treino intervalado de alta intensidade, o aumento do BDNF é maior que o exercício contínuo mesmo em alta intensidade. Para você ter uma ideia da magnitude destas diferenças, você pode vê-las aqui neste gráfico. E você vai observar que a gente tem... opa, vou dar uma de lula aqui para ficar de ponto na cabeça. Então, a gente tem aqui repouso, pós-esforço contínuo, 70% da frequência cardíaca, pós-esforço intervalado de alta intensidade. Contínuo é melhor que repouso, intervalado é melhor que repouso e melhor que contínuo. Esse trabalho foi publicado no Journal of Applied Physiology e o protocolo de RIT aqui é um intervalado curto que eu ensino em um módulo todo no nosso treinamento RIT 10P. E vai contribuir para o aumento do BDNF ter um impacto gigantesco na preservação do sistema nervoso central, preservação da memória, preservação de funções executoras e, obviamente, isso tem um impacto gigantesco na saúde mental de pessoas com doenças crônico-degenerativas de natureza associada ao sistema nervoso central. Na minha opinião, esse aqui é um dos trabalhos mais legais e de uma das áreas mais impactantes dos efeitos do treino intervalado de alta intensidade, considerando aqueles efeitos mais desconhecidos, manja, que pouca gente acompanha e monitora. E aí a gente tem uma situação, então, que basicamente nesse trabalho foi observado que fazer 10 sprints de 60 segundos por 60 segundos contribui para um aumento estatisticamente significante do BDNF e esse aumento estatisticamente significante é superior ao aumento proporcionado pelo exercício contínuo, mesmo com intensidades mais altas. E o terceiro benefício que a gente vai conversar na noite de hoje, 4.3, a gente chama de FMD. O que que é FMD? Dilatação Dilatação mediada pelo fluxo O que que é dilatação mediada pelo fluxo? Você tem o coração Que lindo Você tem o coração E desse coração Agora eu não sei qual vai ser o lado esquerdo Aqui, o lado esquerdo A gente tem, por exemplo, a artéria É que aí vai ficar ao contrário, né? Deu ruim Mas tá Isso aqui é uma aorta, tá? Ela tá do lado errado Eu sei que ela tá do lado errado porque eu desenhei do lado errado ao contrário Então me desculpa, tá? Eu vou tirar a horta daqui E vou colocar a horta deste lado aqui, ó Pronto Então a gente tem a horta E a horta, ela Vai ser É Ou já ramifiquei errado aqui Tem o tronco da horta aqui E aí ela vai descer Enfim, vai ser ramificada Vai embora, né? Aí acontece Que Para o sangue Percorrer Normalmente É que na carótida Aqui A dilatação mediada pelo fluxo é estudada Presta atenção nisso Traz quem tu puderes pra cá Porque Isso tem um impacto gigantesco na saúde Cardiometabólica Então Quando o sangue passa Na horta Nas artélias É E aqui a carótida É o exemplo de estudo Né? De dilatação mediada pelo fluxo Femoral também Mas menos Acontece a seguinte situação Imagina que você tem a luz do vaso aqui, ó Você tem a luz do vaso Quando o sangue Vem para passar Quando ele está passando O vaso faz isso, ó Este movimento aqui Em percentual É chamado de Dilatação mediada Pelo fluxo do quê? Pelo fluxo de sangue Então, cada vez que o sangue passa pela artéria A artéria dilata E aí o sangue passou Ela volta ao seu calibre anatômico E isso é feito o tempo todo Acontece que Quando a pessoa começa a fumar Desenvolver hábitos mais sedentários Ter uma menor É... Uma menor atenção à sua saúde Esses... Essas paredes Do vaso Né? A íntima O endotélio Começam a dilatar menos Começam a dilatar menos Ao dilatar menos Quando dilata menos Eu ainda preciso fazer esse sangue percorrer todo o caminho Então, como isso aqui está mais rígido Eu tenho que aumentar a pressão do sangue Então, eu aumento a pressão arterial Para contrapor A redução na dilatação mediada pelo fluxo Aí o que acontece? A gente tem um aumento na pressão arterial Que por si só já é prejudicial Mas tem um outro componente importante Quando a nossa artéria Começa a ficar mais rígida A gente passa a facilitar o acúmulo De placa de ateroma E ao facilitar o acúmulo de placa de ateroma A gente diminui a luz do vaso E como você diminui a luz do vaso Você também precisa De novo aumentar A pressão arterial E aí se você Fizer Um mau uso Da tua saúde Você pode eventualmente Ocluir Todo esse vaso Obstruir todo esse vaso Com a ateroma E aí se for uma coronária Você vai ter Um infarto Aí o que acontece? Eu estou explicando tudo isso Porque fazer treino intervalado De alta intensidade Aumenta A dilatação mediada pelo fluxo Esse trabalho Tem como título A intensidade Do exercício E a proteção Pós-prandial Da disfunção vascular Pós-prandial Em adolescentes Esse trabalho De modo agudo Observou que Fazer treinos Em alta intensidade Aumenta A dilatação Mediada pelo fluxo E esta dilatação Mediada pelo fluxo Quando o adolescente Enche o rabo De comida gordurosa Ela continua alta Agora olha aqui No indivíduo controle Que não fez nenhum tipo De exercício Quando ele faz a ingesta De uma comida gordurosa A gente tem uma diminuição Da dilatação Mediada pelo fluxo O exercício contínuo Não gera Perda Dessa dilatação Não se exercitar Reduz a dilatação E o intervalado Além de aumentar mais Mantém essa dilatação Mediada pelo fluxo Maior Isto reduz Substancialmente Lesões vasculares Cardíacas Né E obviamente Diminuição Da Pressão arterial Inclusive Tem um trabalho Muito legal Que eu particularmente Gosto muito Que é esse aqui Do grupo do Tijona Mostrando Que o treino Intervalado Aquele lá é agudo E este é crônico Em 16 semanas O treino Intervalado De alta Intensidade Aumenta A dilatação Mediada Pelo fluxo De pouco Mais de 5 Para Perto De 15 Centímetros Olha o impacto Disso Com 4 Semanas De treino Qual o modelo De treino Intervalado De alta Intensidade Aqui 4 Séries De 4 Minutos Por 3 Minutos Inclusive Nesse Trabalho Esses 4 Minutos Fortes Na Maior Parte Das Vezes Era Realizado Com Caminhada Em Aclive E aí A gente Discute Isso aqui Pra caramba No nosso Treinamento HIT 10p Você viu Comigo Então O que é HIT Os tipos De HIT Os benefícios Do treinamento Intervalado De alta Intensidade Inclusive Os benefícios Desconhecidos Do treinamento Intervalado De alta Intensidade Espero Que você tenha gostado Da aula Vou pedir Pra você Curtir Compartilhar Se inscreve No meu canal No youtube youtube.com Barra Treino Com Fabrício E se gostou Vou pedir a gentileza De você Deixar pra mim O seu comentário Nesse vídeo Obrigado Vila atenção Então